Desporto em Análise com Irmínio Loureiro E esta semana temos um convidado especial também Trata-se do novo presidente do grupo Desportivo de Fajóis, não é assim Irmínio? Exatamente, que nos vai falar sobre quais são os seus projetos, desafios para o futuro Qual é que é a realidade, as suas dificuldades Acima de tudo, percebermos como é que está a decorrer também a participação no Campeonato Popular de OVAR Uma conversa franca para percebermos também quais são os projetos para o futuro Por isso, como é que está a correr o Campeonato? É assim, muito obrigado por convite, é um gosto estar aqui na vossa rádio Estar com vocês, vou falar um bocadinho sobre o grupo Desportivo de Fajóis Sim, o grupo Desportivo de Fajóis, neste momento, os séniores a competir ali pela OVAR Estão, por acaso, vieram neste fim de semana de uma vitória muito importante contra os jogantes padrosos Há muitos jogadores adversários E estamos agora a subir um bocadinho aqui na classificação Estamos a sair deste lugar Já há um bocadinho a aproximar-nos da tabela da frente Como o ano passado terminamos em terceiro, este ano queremos terminar ainda um bocadinho melhor Fazer melhor do que o ano passado Fazer melhor do que o ano passado E então, pois estamos a subir um bocadinho na tabela Vamos agora receber também um adversário difícil para a semana Vamos ver, vamos juntos a subir e o objetivo é terminar nos locais da frente Para ter como este ano acesso à Taça de Sevental da Aveiro Exatamente, para poder jogar a Taça de Sevental da Aveiro Fruto daquele protocolo que existiu entre a Liga Popular e a Associação de Futebol da Aveiro Do ponto de vista da formação desportiva, qual é que é o ponto de situação neste momento? O ponto de situação na parte da formação é francamente positivo No aspecto em que nós estamos já com três equipas a competir no futebol de sete No futebol de base Iniciamos na semana que passou o início, digamos, da equipa de petizes novamente Iniciamos há dois anos a equipa de petizes Porque esta equipa de petizes tornou-se equipa de petizes, já está E estamos iniciando novamente a equipa de petizes Já temos um tributo Para voltar a ter petizes, manter sempre essa Exatamente, digamos que de dois em dois anos temos um escalão Quantos atletas é que têm neste momento, jovens atletas? Neste momento temos 38 atletas Contando com os sénios ou só em formação? Não, base, só na formação Só na formação, mais 25 atletas sénios E como é que está o ponto da situação relativamente à questão do De um anseio vosso do arrelvamento das vossas instalações desportivas A colocação de um tapete de arrelva sintética? Sim, neste momento temos o plado, já foram feitos vários contactos A Câmara, nesse aspecto, tem sido bastante prestável Como sabe, há muito tempo nós parados É claro que toda a gente desconfia um bocadinho Mas, bom, se temos contactos à Câmara, Câmara tem sido muito prestável Já temos um primeiro estudo de como será o arrelvamento Como é que será o projeto Estamos nesta fase de dar o passo seguinte Contactar empresas E para dentro de emprego Estão a voltar outra vez a falar com a Câmara Para dar o passo Qual é que é, do ponto de vista do horizonte temporal Que é que para si era Qual é que era para si a melhor situação? É sim O mais rápido possível Nós sabemos que esse é o... Amanhã Exatamente É assim, porque, pronto, já é A formação precisa Principalmente a formação para captar jovens Nós perdemos muitos jovens por... Pelas condições que... Porque ali ao lado é tudo campos de arrelvamento É assim, nós temos, digamos, a nossa volta Temos três, quatro clubes de grande dimensão E é difícil seguir Pronto, eu percebo os pais nesse aspecto Que, claro, querem dar melhores condições aos miúdos Para aqueles que querem caminhar Contamos também, assim, gostámos muito... Isso é que dá uma força aos fajões Que é o bairrismo da... De fajões Da freguesia Da freguesia, exatamente E acaba por ter... Conseguimos ainda manter algum grupo interessante de atletas Mas sim, claro, o real elemento Que, claro, que obviamente ajudava bastante Nós, a nossa conversa com a Câmara E para não pressionar muito E para não exigir nada demais a ninguém E para não termos tão claro Temos as nossas noções Mas acho que o ideal Seria o início de 2021 O início do real elemento Visto que já está acertado Portanto, época 21-22 Exatamente Época desportiva Época desportiva Portanto, ano civil 2021 Digamos que até A época desportiva Seria 2020-2021 O início para 2021 Digamos que no março, abril Seria o ideal Porque temos que ter essas ideias E temos que também ver o O âmbito político que está a acontecer Enquanto, já estão confirmadas as veras Para o Grupo de São Roque E para o real elemento da tendência desportiva Oliveirense Portanto, também temos que ter um bocadinho A noção e que, portanto Só que é um bocadinho Que damos o lugar Também não vamos pressionar demais Sabemos o que é que queremos Sabemos o que é que contamos da Câmara Porque eles nesse aspecto Têm sido bastante fracos Agradeço desde já Ao vereador Elé Simões E também ao senhor Joaquim Jorge Que nesse aspecto Têm sido pessoas muito corretas connos Por isso Portanto, época desportiva 21-22 Já a fazer-se no relevado sintético Exato Portanto, que a obra pudesse começar Entre março e abril de 2021 E para isso O Grupo Desportivo de Fajões Vai trabalhar também No sentido de angariar receitas Que é aquela parte que diz respeito ao clube Exatamente Que iniciativas é que têm previstas para isso? É assim, nós Iniciativas Nós temos previsto Há sempre aquele peditório na freguesia Existe a participação na festinha das co-atividades Esqueçam-me um ponto interessante E neste momento Portanto, que temos também sempre a angariação de A saída de Natal Que vamos ter Que é uma coisa que Normalmente também angariamos bastante De onde se receita Portanto, neste momento será um bocadinho por aí Sabemos que em parceria com a Juta Freguesia Vai existir Mas quanto ao mesmo que isto abre muito o jogo É uma coisa um bocadinho de surpresa da Juta Freguesia Que nós vamos querer estar em participar Ali para a altura do verão Uma festinha de pérsia Uma coisa de recepção de imigrantes E queremos estar presente também Porque cometemos os estados em todas as iniciativas da Juta Freguesia Portanto, o Grupo de Espetivo de Fajões Vai procurar arranjar receita também Junto da população E na participação em eventos Para que permitam também A percentagem que couber ao Grupo de Espetivo de Fajões Não ser isso que atrase a obra Com o relevado sintético Tenho a noção clara que O crescimento se fará Em número de praticantes ou não? É assim O crescimento Nós queremos sempre Pautamos para um crescimento sustentável E isto aqui Nós temos feito este ano Que é de dois em dois anos Nós estamos no escalão novo Nos últimos quatro Foi exatamente isto que tem acontecido Nós há quatro anos tínhamos um escalão Nos últimos dois anos Veio o escalão Que agora serão os Benjamins E no início deste ano Começámos os traquinos Os Benjamins há dois anos eram traquinas E agora são E é sempre esta ideia Pois é agora criar tudo novo De dois em dois anos Crescer um escalão E assim Vamos de uma maneira sustentável Criar Bases para não também Não criar grandes Grandes Mas a Maratona Sousa Mas acha que o relevado Vai quando tiver Vai dar um salto No número de participantes? É assim O salto que vamos dar Será mais na questão de manter Manter os jogadores Manter as pessoas Já não vão sentir aquela necessidade Pronto Eu não quero subestimar ninguém Nós somos os mais pequenos da zona Pronto Isto é a verdade Aí acho que temos condições São os mais pequenos da zona Por isso todos Todos à volta são maiores que nós Não é? E não vou sustentar ninguém Mas gostava como No Fajões Não quisessem dar o salto Por exemplo Para um clube da Fregosinha Pá Se tivermos um nome mais maior Claro O clube de Jardim Militar Numa divisão acima da nossa Nós temos que aceitar Que realmente Se o jogador tem capacidades Ter condições para fixar os seus atletas Para fixar os jogadores Para fixar os jogadores Os seus atletas E o que vamos crescer vai ser sempre Não em número de escalões Mas sim em número de atletas por escalão Que vamos fixar E olha uma coisa Para quando vocês não me equacionam a passagem Da Liga Popular do Alvar Para os campeonatos Neste caso da 2ª divisão de Serital Da Associação Sol de Aveiro ou não? É sim Isso é um pensamento Tem que estar sempre presente Num clube como a Fajões Tem que estar sempre presente Pois o clube tem um projeto Está abrangente Exatamente E tem a história que tem E já tivemos anos e anos Na Serital Era um clube de Serital Na primeira de Serital Nós temos que pensar Em um dia os sénios Voltarem à Serital de Aveiro É assim Neste momento Pronto É uma sessão que envolve mais custos E nós temos neste momento Que dá prioridade às condições Então quando nós tivermos essas condições E sim voltarmos aos sénios A inscrever-se na Associação de Futebol de Aveiro Exatamente Neste momento o objetivo é Sim As condições do estádio Melhorar permanentemente Vocês têm feito algumas melhorias Sim, claro Claro Assim, eu falo do ponto de vista Um mandato de comissão em julho Agora há pouco tempo Mas a verdade é que a equipa de direcção é a mesma há quatro anos atrás Mudámos posições, mudámos lugares Com as pessoas para não saturar também Para as pessoas também Para ter os seus espaços E vão outras pessoas tomando posições Vão entrando pessoas novas Mas vamos mantendo o núcleo de pessoas Vocês ainda pintam o campo Marcam as... Fazem as marcações É a direcção que faz isso Exatamente Neste agosto Esta direcção andou a lavar É uma coisa interessante Já vai dar um bom tempo A própria direcção A que faz as arrumações da casa Exatamente O campo de diretores Bom exemplo Bom exemplo Olha, em 21, 22 Já não tenho que ter essa preocupação Porque as marcasões já estão lá Já estão feitas Mas isto faz parte da cultura do clube também, não é? Exatamente É porque assim Isto é... O nosso clube é no fundo uma asceção Então nós temos que trabalhar para a freguesia Para as pessoas da freguesia Isto é só tem que pensar isto como uma asceção Para sentir bem Isto não é um clube, digamos, de empresa Não, não Nós temos que ter esta proximidade com as pessoas Nós tivemos aqui já conversas com os seus antecessores Acha que no início foi muito falado Alguma incerteza se era para manter Se não era para manter Porque havia algumas dificuldades Agora que já tem alguma estabilidade Acha que isso vem reforçar os apoios Por parte da comunidade E nomeadamente como disse O bairrismo da própria freguesia de Fajões Da vila de Fajões Sim, obviamente E nota-se feitamente A parte de apoios As empresas acreditam muito mais em nós Agora nesta fase As pessoas já aparecem muito... Se disseram que vocês vieram para ficar Claro, claro E é assim... E uma coisa que ajuda muito é a formação Os pais vêm, os pais interessam Querem ver os jogos dos sénios Os meus da formação gostam de ver os grandes a jogar E vêm ver os sénios também Tudo isto cria um movimento que... Na mesa de maneira diferente, não é? Mais um dirigente termino a dar a ideia correta de que um clube com formação tem outra vida Não tem futuro Ou seja, quem não tem formação não tem futuro Nem presente, nem presente Exatamente Por isso é que... Seriamente quando me falam em sénios Portanto, até se quem me conhece na direcção eu sou um dos principais dragões aos sénios Porque é assim... Eu gosto de sénios e não vou ser... Mas sei que nós precisamos primeiro ter condições E depois sim ter sénios Porque pronto... Vocês têm neste momento na Liga Popular, não é? Sim, claro Mas depois... A Associação de Futebol da Aveiro, não é? Exatamente Porque é diferente, com certeza Há outras obrigações, não é? Exatamente, exatamente Mas é uma questão que está em cima da mesa Logo que estejam reunidas as condições Exatamente O que não invalida O que não invalida de... Teticamente aparecer alguém que diz Ok, pronto, estou aqui, os sénios ficam com a minha conta Pá, quero trabalhar com vocês, mas... Prontos, dar umas condições diferentes Mas alguém que se responsabilize... E quando tiver essas condições, ou seja, nomeadamente a relva sintética Equaciona também fazer, apostar no futebol feminino ou não Sei que naquela região há ali muita participação feminina O que é que pensa fazer sobre isso? É um ponto bastante interessante que você comentasse sobre isso Porque, assim, o futebol feminino realmente é um ponto que está na nossa... Nos nossos objetivos Nos nossos horizontes, mas curtos Porquê? Num prazo muito, muito curto Porque nós neste momento, interessante, nós nos infantis temos quatro raparigas Que jogam com os rapazes Jogam com os rapazes E jogam bem, de certeza Sim, sim, posso dizer que as quatro foram já chamadas à seleção de Aveiro E, assim, nós vamos... Temos que olhar para isto de alguma maneira Porque, se calhar, também estamos no último ano em que... Jogar visto Jogar, mas se calhar o indicado já se será Para começar a pensar numa equipa de sub-13 feminino E tentem parar de pararmos novidades nesse aspecto Isso é muito interessante e é uma boa notícia essa de... Porque, naturalmente, logo que depois que as instalações estejam requalificadas Mas é mais fácil o recrutamento ser feito já anteriormente, não é? E, portanto, não é andar depois em cima do... Sim, sim, sim Na altura a fazer esse recrutamento e, portanto, temos aqui boas notícias relativamente ao futebol feminino E a-lhe perguntar agora é... Quando tiver também a relva, também é mais fácil a equipa de séniors Poder inscrever-se na associação de futebol de Aveiro ou não? Sim, sim, eu penso que num momento em que a parte da relva mente Que é obviamente uma obra gostosa Uma obra que vai nos fazer, fazer trabalhar muito E, pá, num momento em que isso estiver resolvido Os séniors têm que... Pensa-se... Os séniors têm que... Sim, exatamente, os séniors têm que entrar em equação nessa fase Se vai ser um bocadinho antes, um bocadinho depois Vamos ver como é que é que o tempo... E também mais escalões na formação, não é? Exatamente, exatamente Pronto, se eu estou a pensar... Neste caso estão os traquinas e... Assim, nós neste momento temos, então, petizes, traquinas, benjamins e infantis Pelo ano teremos, obviamente, iniciados, não é? Claro, pessoalmente escalão e assim sucessivamente Se você quer é fixá-los juntos, não os quer perder, não é? Sim, num horizonte eu vejo nós com todos os escalões de formação Pelo menos uma equipe por escolar É o objetivo será esse E irá ser o futebol de Averro também E o feminino e a segunda divisão, ou seja, temos aqui um conjunto significativo de objetivos Naturalmente objetivos estratégicos do clube Para além dos desportivos que neste momento estão em plano secundário, não é? Sim, em plano secundário E eu penso que, visto que nós temos formação, nos Senas é outra situação Claro que, no melhor possível, nos Senas é o melhor possível Bisto que conseguiu um terceiro lugar e que tenhamos perto, vamos às duas finais da taça Porque a competição do futebol para o Averro tem duas taças Sim, bem, bem, exatamente Fomos às finais das duas, desculpa, fomos às finais de uma e tivemos também as finais da outra E ficamos no terceiro lugar, o objetivo aqui, temos o objetivo de fazer melhor sempre E na formação acabamos por não querer resultados, não é resultados, mas queremos fazer melhor Claro, formar Formar, exatamente Formar não significa ganhar, não é? Formar é uma coisa, ganhar é outra Exatamente, exatamente, e não podemos pensar, porque a realidade é, na formação é muito... Para quem conhece, não podemos combater com clubes que têm... Quando têm duas equipas, já em vez, em que podem escolherem, podem recrutar, então... Ajustar os planteios com os outros adversários Nós recebemos o que temos, o que vem lá... Nós captamos mais ir a casa das pessoas, então, se o menino quer jogar... Vem a para a Fajóis Sim, 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 não lançamos a rede e vem E tem a colaboração da escola também, vocês têm uma boa relação com o melhor escolar? Interessante que os petícios nesta fase, com este tempo não iam treinar ao ar livre, então nós treinamos no pavilhão da escola Da escola de Fajóis, na ABS de Fajóis E, portanto, há uma boa relação com o conselho executivo da escola e com o clube para que isso aconteça E até foi engraçado o conselho, com o qual desde agradecemos tanto esta novidade do pavilhão Como ano passado, quando organizámos o torneio mensal de petízes, disponizámos balizas Deixámos de utilizar as balizas, foi bancos, muito material que veio ao meio da escola Que nós, obviamente, devolvemos como inter... como fomos buscar... Mas há uma boa relação de interganção Essa parceria é importante, não é? Como disse, com as forças vivas locais Com a comunidade empresarial E também com a comunidade escolar Portanto, estão reunidas todas as condições Para que o grupo dos petidos de Fajões Continue este caminho De crescimento sólido, sustentado Não dando passos maiores que a perna Para poder, depois então, mais tarde Conforme já aqui foi dito Ter todos os escalões de formação Ter futebol feminino E poder ter uma equipa sénior inscrita Na Associação de Futebol da Aveiro E nós cá estamos Para ir acompanhando Sem dúvida, sem dúvida Mais alguma questão Ou aproveito também Estar aqui Alguma mensagem É uma questão só De poder ver esclarecido E acho que os nossos ouvintes também Que tem a ver com o facto de O relevado Exige um investimento do clube Também 60 ou 70 mil euros Ou 50 mil À volta disso Isso está assegurado? Tem que trabalhar, não é? É assim Temos que trabalhar É assim, não é justo a face Não vamos dizer que temos 50 mil euros Quem nos deram, não é? Mas não o temos Mas temos planos E temos objetivos E neste momento Em graças a Deus Dos anos que foram, não é? De quem é Digamos que foi É o sexto ano Desculpe Sétimo ano de atividade Do clube Depois da De retomar De ter estado fechado, não é? Exatamente Quem iniciou Quem teve cá no primeiro ano Neste caso o Julio E depois o Paulo E depois o José Que este é o que iniciou Iniciou Com muito mais dificuldades Que eu estou a iniciar agora Porque havia sessões A regularizar Havia condições que não tem Que agora já tem E agora nesta fase Nós estamos Pelo menos um bocadinho mais folgados E a ganhar fogo então Para depois E dar o solto para a obra Ou seja, a vossa parte financeira Tem que estar disponível Entre março e abril de 2021 Não é? Ou seja, é aí sim É que tem que ter Esses 50 mil euros É que teremos Aquela que foi a vossa apresentação Sim, existe Existem várias situações Que já estamos a prever Só que pronto Claro que obviamente A formalização do projeto Vai nos trazer outra credibilidade E outra maneira De contactar as pessoas Claro que toda a gente diz Já estamos para fazer obras sintéticas Mas onde é que elas estão? Claro E então as pessoas ficam Mas aí vocês estarem a trabalhar Neste momento O terem a recrutar jovens O terem atividade Ajuda naturalmente Que as pessoas acreditem, não? Sim, sim Muito bem Sim, senhor E também claro nesta parte De aparecermos Para além de ser o futebol Como o futebol faz Não já lá em cima no canto Se não houver nenhum movimento mais Ninguém nos vou Ninguém sabe nós E estas atividades Nós temos feito Mas vocês também estão Fazem o expeditório Estão na festa das coletividades Exatamente Na ceia de Natal É importante também Juntos da comunidade Exatamente Hoje temos Hoje é a festa do Padroeiro de Fajões E fomos convidados Para a comissão de Fabriqueira Para participar na celebração E lá estaremos todos identificados Porque temos que nos dar a conhecer E temos que dizer que estamos aqui E estamos para ficar Muito bem Muito bem António Souza Foi presidente do Grupo de Fajões E quero uma mensagem final Sim, sim Aos feijoenses naturalmente E aproveitar Estou aqui a fazer Uma mensagem Mas de vários pontos Queria tocar Primeiro é O próximo sábado Vamos então Fazer o nosso jogo Na Taça de Cidade da Aveira Segunda iluminatória Em que vamos defrontar o Resultivo Ronda Uma equipa de futebol Polar de Espinho E que o ano passado foi longe Na Taça de Aveiro Exatamente E o jogo é em Feijões? Não É lá em Espinho É em Espinho No campo de Gatim Às três da tarde E a convidar a todos os feijoenses Que queiram ver uma partidinha de futebol Que neste momento estamos motivados De ter conhecido esta equipa Já agora só dizer que o Ronda Foi a equipa surpresa o ano passado Na Taça de Aveiro Porque era uma equipa do futebol Polar de Espinho E que chegou bem longe Teve quase a disputar a final E eliminou várias equipas Do campeonato da Associação de Futebol da Aveiro Exatamente Não sabia Portanto vai ser um grande jogo de segunda vez É um grande jogo É um grande jogo Próximo sábado portanto Feijoenses A Espinho A Espinho 15 horas Está um bocadinho mais cedo Vamos todos em caravana Fazer Almoça-se por lá e pronto Já se fica Exatamente E a Espinho almoça-se muito bem Por isso vamos deslocar-nos todos E apagar a nossa equipa Outra mensagem que gostava de deixar É o convite às pessoas para Juntarem-se a nós Quem tiver atletas Tiver crianças Que irão experimentar o futebol Nós nesta fase Estamos Vou deixar já os calões todos Os petizes vão Treinam a quinta-feira No campo de futebol Desculpem No pavilhão da escola Básica Secundária de Fajões A partir das 6h30 Das 8h30 Se quiserem experimentar Que estão à vontade É só aparecer Os primeiros treininhos estão Se não gostarem podem ir embora Não há custo Não há nada É só experimentar a jogar bola Se quiserem experimentar Estão mais que à vontade para aparecer E nos restantes escalões Deixo também aqui os horários Que é os treininhos Ou seja, todas às 6h30 Às 8h30 da noite Segunda e sexta Os treininhos Isto é edades entre 2012 Nascidos em 2012 A 2013 Os benjamins Nascidos em 2010 A 2011 É à terça e à quinta E os infantis Os mais velhinhos De 2007 A 2008 Segunda e quinta E senhora Fica aí com o vento Apareçam Dão uns toques na bola Vêem-se de algum jeito E sem qualquer compromisso Pode ser que fiquem Até se venham a tornar Bons atletas Exatamente Seguramente Em desporto faz bem a saúde Exatamente Temos alguns bons exemplos Atletas que já estão lançados Exatamente Se a senhora Muito obrigado António Gomes Presidente do Grupo Estudio e Fajões António Sousa Presidente do Grupo Estudio e Fajões Obrigado por teres estado cá Vamos acompanhando É a única equipa do Conselho Único do Conselho Que não tenho relevado Acho que é a única neste momento Tirando-se ao Roque vai ter Também não tinha São Roque vai ter também Vai ter também Vai ter a revela natural Mas tem pelado Vai passar a ter relevado Para dar um solto E enfim Com esta humildade Que aqui o António Sousa nos traz O clube vai crescendo E vai fazendo o seu percurso Parabéns Muito obrigado Desporto e Análise com Irmino Loureiro Vamos ver o que se passou Neste luto 20 de semana Vou dar uma olhadela também Pelo próximo Irmínio o que é que temos a estar Vamos começar pelo futebol oliverense Vamos começar pelo futebol oliverense Exatamente Não são muito animadoras Aquilo que temos aqui para falar Ou seja O oliverense foi a Matozinho Jogar ao Leixões Perdeu por 3 a 2 Ter duas vezes a ganhar Ou seja Teve a ganhar um 0 E teve depois também A ganhar por 2 a 1 Depois 2 a 2 E 3 a 2 Para o Leixões Portanto o oliverense Deixou tudo em campo É verdade O relevado Não estava nas melhores condições O jogo Inverno rigoroso E portanto Muita chuva O oliverense deu muita luta Mas não conseguiu resistir A ofensiva Do Leixões Na parte final Que fez nos últimos 20 minutos Uma pressão enorme Sobre o oliverense Quando O leixões marca o golo do empate É um golo caricato Porque é um golo Aquilo que Para quem está a ver Um bilhar Que se joga bilhar Às 3 tabelas Ou seja O golo é um golo Às 3 tabelas Não é muito normal no futebol A bola bate ali 3 jogadores E entra E entra depois na baliza E portanto Não tem qualquer hipótese De defender O guarda-gredes coelho E portanto O oliverense teve Com o pássaro na mão Mas deixou Deixou-o fugir Já muito perto do final O próximo jogo É com o académico de Viseu Está previsto ser jogado No dia 1 de dezembro E estava também Está Segundo aquilo que Nos é dado a conhecer A possibilidade De este jogo Ser no estádio Carlos Osório Já não derrubado Parece que sim Carlos Osório Mas naturalmente Que estes dias De chuva intensa Este inverno rigoroso Dos últimos tempos Não sei se não farão Com que as obras Não estejam concluídas A tempo deste jogo E mesmo que haja Disponibilidade E vontade Do próprio académico de Viseu Para alterar eventualmente A jornada Não jogar neste dia Que chama a atenção Para a dificuldade De datas encontrar no futuro Porque o académico de Viseu Ainda está Noutra competição Que não está A Oliveirense E portanto o académico de Viseu Está ainda na Taça de Portugal E portanto as dificuldades De ter data Para realizar o jogo Torna-se um pouco mais difícil Portanto vamos aguardar Que as coisas decorram Com a normalidade Porque as obras Ainda no passado sábado Eu tive a oportunidade De passar junto Ao estádio Carlos Osório E andavam a trabalhar A todo o gás Mas a chuva Que tem Que não para de cair Não tem ajudado Não tem facilitado A conclusão das mesmas Mas portanto vamos aguardar E seguramente para a semana Já podemos falar sobre essa matéria E com mais propriedade Porque passou uma semana A perceber qual é que é A evolução do trabalho Na próxima semana Portanto neste momento Ainda não há relevado Está o trabalho todo feito Foi feita uma colocação Do depósito Na semana passada Estava a ser feito O alisamento E o alinhamento Do relevado Para que o tapete de relva Natural possa ser colocado E então A ver o trabalho De sustentação do mesmo E como sabem As obras de construção civil É uma construção tipo Lego Ela está a ser feita Numa empresa em Aroca Portanto não está a ser feita Não é feita ali Ali é só a fixação Portanto nesse aspecto A chuva não estraga muito Não é? Não prejudica muito Vamos aguardar E como digo para a semana Já poderemos ter novidades E efetivamente Em essa matéria Trabalhando em casa Sim Aliás Eu acho que sim E é essa também A grande esperança Do Pedro Miguel E portanto Regresso ao Carlos Osório E aí Que o Oliveirense Consiga rapidamente sair Não está Neste momento Em posição de descida Mas que consiga dar Um salto Importante Na classificação Esta vitória No Leixões Era muito importante Porque o Leixões É um candidato Já está a subida É de outro campeonato Dentro da segunda liga Mas não foi possível Mas a equipa deixou tudo em campo Portanto aqui Também uma palavra para a equipa Que se esforçou naturalmente Mas o Leixões foi mais forte E quando assim é Nada a fazer E também temos a tradição habitual Do Pedro Miguel As segundas épocas São sempre melhores É É É verdade Que tem acontecido E portanto Vamos aguardar E esperar que a Que assim seja Não Eu 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 Deixe-me dizer Que eu acho que A Oliveirense tem tido Nos últimos anos Alguma dificuldade sempre Em fechar o plantel Ou seja Recebe os jogadores Sempre até muito tarde Ou seja Nunca começa a jogar Os 20 e tal jogadores Que o Pedro Miguel Tem hoje ao seu dispor Não eram estes que tinha No início da época Portanto O plantel A finalização do plantel É sempre tardia E isso faz com que Alguns jogadores Demorem mais tempo A adaptar-se E a perceber A lógica de funcionamento Do treinador Pedro Miguel E portanto Por isso é que As segundas voltas São melhores que as primeiras Ou seja As rotinas A sistematização É feita E consegue-se isso Com mais Mais tarde Do que aquilo Que outras equipas Conseguem mais cedo Porque também fecham Os seus plantéis Mais cedo No campeonato Sabe-segue Na principal competição Distrital Nós temos a vitória Do Cesarense Em Avanca Por 2 a 1 O Bustelo Perdeu no Gafanha Também por 2 a 1 O São Vicente Pereira Ganhou ao Cucujães 3 a 1 E o Carregusense Venceu o Paivense Por 1 a 0 Na próxima jornada Que não é na próxima semana Porque a próxima semana Temos a Taça da Aveiro O Cesarense Recebe o Gafanha O Bustelo Recebe o Oliveira do Bairro O Cucujães Recebe o Paivense E o Carregusense Vai à Melhada Jogar ao Pampilhosa Na primeira divisão Distrital O Macieirense Regressou às vitórias Venceram o 0 A geração Rui Dolores Fermentelos 3 Pinheirense 1 E Mosteirou 2 São Roque 1 Também Não na próxima semana Mas no fim de semana De 24 O Macieirense Vai ao Pinheirense Portanto temos um Pinheirense Macieirense Um derby Conselhio E o São Roque Recebe o Clube Recreativo De antes Na segunda divisão Distrital O Real Clube Nogueirense Perdeu em casa Por 2 a 0 Com o Nogueira Da Regidora E vai ao relâmpago Nogueirense Já agora Só para dar nota Dos jogos Da Taça de Aveiro Já aqui falámos Do Ronda Grupo Desportivo De Fajões Portanto duas equipas Do Futebol Popular Uma da Associação Do Conselho de Espinho Outra da Liga Popular De Ovar A juntar a isso Temos o Real Nogueirense Floragrado Mourisquense Carregusense Macieirense Bustos Alba Pinheirense Lamas Mostelo Cocujens Ovarense São Roque Carquejo E São Vicente Pereira Cesarense Destaque para este jogo União de Lamas Mostelo E Cocujens Ovarense Porque o Ovarense Lidera Isolado O Campeonato Sabe-Segue E vem jogar ao Cocujens Portanto seguramente Um grande jogo Em perspetiva Na Vila de Cocujens Quanto ao Futsal Mais uma vitória Do Futsal Clube das Mães Muito importante Dificílima Frente ao Viseu 2001 Futsal Clube das Mães 4 Viseu 2001 3 O Futsal das Mães Teve que dar a volta Ao resultado Teve muito tempo A perder E portanto É um resultado Muito positivo A juntar aos outros E portanto Deu aqui um salto Na tabela classificativa E vai ter uma saída Muito difícil Que é aos Leões De Porto Salve Na próxima jornada Na segunda divisão Ela volta para a semana Portanto o Ocela Joga em casa Com o Covão do Lobo E o Azagães Joga Recebe o primeiro classificado Que é o Dinamo Do São João do San Joano Portanto aqui um derby Regional Entre a equipa de Carregosa E de São João da Madeira Portanto no dia 17 de novembro Para a Taça de Portugal No Futsal As notícias não são positivas Porque o Azagães Perdeu em casa Por 6 a 4 Com o Nogueiro de Nões e o Ocela perdeu com o povo a futsal também por 7 a 13 e, portanto, neste momento as equipas da 2ª Divisão, o Azagães e o Ocela, estão fora da competição de Taça de Portugal e vão continuar, naturalmente, a disputar a 2ª Divisão Nacional. Uma nota para uma situação que ocorreu no Cucujens Parque, resultado final 4 a 4, mas é uma coisa inédita porque, normalmente, os jogos à porta fechada resultam de castigos federativos ou associativos. Parece que é a primeira vez que aconteceu, não é? Sim, e neste caso o que aconteceu foi que os dirigentes dos dois clubes entenderam solicitar à Associação de Futebol de Aveiro que este jogo se realizasse à porta fechada porque no último encontro que tinha ocorrido em Sénios se tinham passado situações que os dirigentes do Parque e os dirigentes do Cucujens não se reviam e não gostaram. E, portanto, temendo que essa situação se repetisse num escalão de Junios, numa atitude preventiva que importa aqui realçar, os dirigentes do Cucujens e da Parque pediram que o jogo fosse à porta fechada e a Associação de Futebol de Aveiro autorizou isso mesmo. Portanto, normalmente o que acontece é que os jogos à porta fechada resultam de uma ação punitiva, ou seja, é posterior a situações que ocorreram em jogos anteriores. Neste caso, para evitar essas situações, portanto, não estamos a falar de uma ação punitiva, estamos a falar de uma ação preventiva que evitou situações desagradáveis que pudessem ocorrer e, portanto, aqui fica essa nota positiva para esta visão dos dirigentes e para que, efetivamente, estas coisas sejam definitivamente arrumadas e, portanto, aqui fica essa nota. Há quem diga que, mesmo a nível nacional, nunca terá havido uma situação... Não, que eu me lembre, a iniciativa dos clubes, exatamente, como digo, os jogos à porta fechada são um castigo muito severo. Nunca por iniciativa dos clubes, não é? Nunca, porque o futebol e qualquer outra oportunidade esportiva, os adeptos também gostam de ver, naturalmente, e os próprios jogadores sentem-se um bocadinho incomodados, não tem ninguém nas bancadas, ou tem pouca gente. Será que se dá algum castigo aos adeptos? Não, foi um sinal, eu acho que é um sinal importante, e acho que merece esta leitura. De alguma pedagogia, de alguma atitude preventiva, de alguma responsabilidade para evitar situações desagradáveis, porque depois vêm as multas, os castigos, e isso é sempre penalizador para os clubes, não é? E, portanto, aqui fica essa nota. Há quem pôr o Fair Play também. É fundamental, ainda por cima, com dois clubes do Conselho de Oliveira das Meias. Essa situação foi-me, inclusive, eu tive conhecimento dela através do Sr. Presidente da Associação de Futebol da Aveira, Arménio Pinc, que até ficou-se surpreendido por isto ter acontecido e, naturalmente, que os órgãos da Associação de Futebol da Aveira tiveram que reunir e decidiram autorizar a que o jogo se realizasse à porta fechada. Sim, senhora. Vamos para o jogo. Tivemos basquetebol. Basquetebol de Oliveirense continua imparável, ou seja, mais uma vitória e uma vitória por números expressivos frente ao Vitória de Guimarães. Portanto, Oliveirense 90, Vitória Sport Club, Vitória de Guimarães 63. Oliveirense continua, como disse, na luta, a vencer jogos. Vai ter um novo jogador norte-americano, que em princípio fará a sua estreia nesta deslocação ao Barreirense. É um poste, é norte-americano, tem 31 anos, mede 2,16 metros, pesa 105 quilos, já foi campeão em outros países, portanto, sabe o que é ganhar, sabe o que é ser campeão, é o John Fields e, portanto, esperemos que ele venha ajudar, porque o Oliveirense tem jogado com menos um jogador estrangeiro, sendo certo que, como disse uma vez mais já, a semana passada ele foi o nomeado da semana, o Mark Hedden Aurelia, tem feito jogos espetaculares e, portanto, é um haitiano que faz claramente um papel de um americano, mas o Oliveirense ficará seguramente mais forte no jogo interior, com este poste de 2,16 metros, 31 anos, 105 quilos, com uma experiência de saber ganhar noutros países e vem ajudar o Oliveirense, naturalmente, a conquistar o tricampeonato. Há alguma expectativa, para perceber, ele vai treinar esta semana, já integrado e, portanto, vamos ver como é que vai ser o seu comportamento no jogo com o Barreirense. Qual modo, a hipótese de tricampeão continua no horizonte? Continua em aberto, aliás, a derrota que o Oliveirense tem neste momento é uma derrota com uma diferença clara de jogadores estrangeiros a atuar e o Oliveirense estava bastante debilitado no jogo com o Benfica e, mesmo assim, o jogo foi muito disputado no terceiro período. No fim do terceiro período, o Oliveirense vencia o jogo e, portanto, só um quarto período mais forte, onde, naturalmente, o plantel veio ao de cima, por dificuldades, como eu estou aqui a dizer, que o Oliveirense sentiu, mas não há dúvidas nenhumas que, tal como diz o Norberto Alves, o coach Norberto Alves, o Oliveirense está aqui para defender o bicampeonato e conquistar o tricampeonato, sendo certo que Sporting, Porto, Benfica e Oliveirense, destas quatro, uma será, seguramente, campeã nacional e, portanto, não há dúvidas nenhumas que o Oliveirense, depois do B, quer conquistar o tricampeonato. Quem também está em parábola é o Hockey Patins. O Hockey Patins venceu 5 a 3, a Física de Torres Vedras, um jogo difícil, um jogo difícil. Aliás, a Física de Torres Vedras vinha de uma série de resultados negativos. Este campeonato vai ser extraordinariamente competitivo. Aliás, o Hockey de Barcelos venceu o Sporting e, portanto, não era nada expectável que isso acontecesse. E, portanto, cada jogo é uma final, seja com os Tigres de Almeirim, como vai ser agora na próxima jornada de Oliveirense, seja este jogo com o Física de Torres Vedras, portanto, como disse, não há jogos fáceis. E o Oliveirense tem que encarar cada jogo como mesmo uma final. Vai haver agora interrupção do campeonato para as competições europeias, portanto, o Oliveirense vai jogar para as competições europeias. Esperemos também que possa ter vitórias, porque é um dos objetivos desportivos de Oliveirense, é também a Liga Europeia. E, portanto, como disse, todos os jogos têm que ser encarados como uma final. E a Oliveirense foi surpreendida com o Física atrevido, marcou golos e depois a Oliveirense teve que correr atrás do prejuízo, mas, felizmente, que o resultado terminou 5 a 3 e a vitória subiu para a equipa de Oliveira das Meias e para a Oliveirense. Quem não conseguiu vencer foi, na 2ª Divisão, a Escola Livre, porque empatou 3 a 3 com os Carvalhos e vai ter uma deslocação difícil na próxima jornada, porque vai ao Porto B. Para a Taça de Portugal, o Cucujães venceu o Sobreira, 5 a 2, portanto, Cucujães mantém-se na Taça de Portugal e, na próxima jornada, vai jogar a Santarém, uma deslocação longa e que esperemos que possa resultar numa vitória dos jogadores de Cucujães. E está, assim, feita a análise. Falta só o nomeado da semana e o nomeado desta semana vai ser uma instituição, uma secção da União Desportiva Oliveirense, caso específico, do basquetebol. Porquê? Porque anunciou a realização da Oliveirense Basketball Summit no dia 22 de novembro, às 21h, no Cinema Gemini, onde quer lembrar o passado do basquetebol, onde quer falar do presente e onde quer também perspectivar o futuro. Eu acho que esta iniciativa é uma iniciativa muito interessante, de uma secção que está em alta, fruto de ter conquistado dois campeonatos nacionais, para além, naturalmente, da Oliveirense, já ter conquistado Taça de Portugal, Taça da Liga, mas é claro que o campeonato é a cereja em cima do bolo e, sob os comandos do Hélder Algaria, do técnico Norberto Alves, esta equipa e esta secção de basquetebol assumiu uma maior predominância a nível nacional, porque são, naturalmente, campeões nacionais. Mas não esquecem o passado, querem falar sobre o presente, mas, fundamentalmente, perspectivar o futuro e, portanto, eu acho que eles são merecedores aqui da nossa nomeação desta semana e os apaixonados e as apaixonadas do basquetebol, que são muitas, tem um público também muito especial, muito próprio e alegre das mães, percebe, no dia 22 de novembro, no Cinema Gemini, tem a oportunidade de poder ouvir histórias bonitas, histórias algumas que não foram ainda contadas, mas que os próprios protagonistas vão estar presentes e irão, naturalmente, satisfazer a curiosidade dos amantes desta modalidade tão querida e tão acarinhada em Oliveira das Meias, como é o basquetebol. Obrigado, Hermínio. Foi-se Esporte de Análise com o Hermínio Loureiro, esta terça-feira, às 8h, amanhã, às 12h e às 8h, em repetição. Muita boa noite e muito obrigado. Muita boa noite.